Dois homens de 29 e 35 anos caíram durante um voo de parapente e foram resgatados após 14 horas de buscas. Nesse domingo, eles ficaram todo o tempo numa mata na cidade de Petrópolis, hein? Os dois teriam sofrido o acidente depois de bater em uma pedreira. Quem vai contar os detalhes pra gente é a Taciana Ferrante, direto da redação. Veja só. Boa noite, Salute El. Boa noite a todos. Segundo o corpo de bombeiros, uma das vítimas foi encontrada em estado grave, com uma fratura na pelve e aparentemente em choque. Mas já se encontra no CTI, seu estado de saúde é estável. Já o outro rapaz sofreu uma torção no pé e outra no ombro e não teve nenhum outro ferimento mais grave. Ainda segundo os militares, eles saltaram de uma rampa localizada na Serra Velha da Estrela e bateram uma pedreira na mesma região. Ainda segundo o corpo de bombeiros, como eles caíram em um lugar de difícil acesso, o resgate durou cerca de 14 horas e só terminou na manhã de domingo. Foram necessários 19 bombeiros para realizar a operação. Salute El. Veja só que perigo, ainda bem que não terminou numa tragédia. Aliás, tem acontecido bastante incidentes com pessoas que praticam esportes em matas na região. Já tivemos aí uma família que se perdeu em trilha, agora aí com parapente.